E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog. É claro, tô aqui hoje toda sem me safar, sem senhoras, porque eu vim fazer uma maquiagem só com produtinhos que são cruelty free e são veganos também, tá? Eu separei alguns aqui na minha frente pra fazer aquela pele linda, bonita, maravilhosa, resistente e que não tem crueldade em animais e tudo mais, nem tem nada derivado de animais, tá bom? Eu sempre que vou procurar meus produtos, eu prezo por ser cruelty free, então vim aqui hoje trazer algumas indicações e fazer uma pele muito, muito legal pra que vocês peguem indicações de produtos bons e que vocês se sintam com a mente, o quê? Aliviada de não estar usando uma coisa que testa em animais e faz mal, né? A esses bichinhos que não tem nada a ver com os cosméticos que a gente quer usar. É isso, gente. Vou fazer aquela maquiagem bem bonita aí, de um jeito que realmente dure e fique boa. Ou seja, rebocão vegano, tá, galera? Cês tão curiosos? Vem te tira. Já pra esse mês, já prendi meu cabelo, já descaralha, já tô toda cagada, tá? Eu já fiz a minha sobrancelha pra gente poupar um tempinho, eu usei o meu sabonete como sempre, que é da Granado, tá? Eu tava vendo várias listas e várias coisas, inclusive eu descobri que a Granado não testa em animais, tá bom? E descobri, inclusive, que tem vários produtos que eu tenho aqui que pertencem a marca e tudo mais, que eles testam em animais. A ideia desse vídeo, inclusive, veio de uma seguidora e eu achei super importante, porque tem muita gente que não usa produtos com nada derivado de animal, né? Eu, particularmente, como eu falei, eu procuro sempre comprar produtos que não testam em animais e descobri vários produtos que eu tenho aqui que testam, então fiquei bem chocada. Então, tô revendo esses conceitos também. Mas hoje aqui vim trazer só os produtinhos que não testam em animais e também tem fórmula vegana. Pra hidratar o meu rosto, gente, o meu hidratante é da Nivea, a Nivea sim testa em animais, tá? Eu tava vendo aqui, então eu não vou usar. Eu vou usar o BT Hydra Primer, tá bom? E aí ele já vai dar uma hidratada, o meu rosto também não tá muito ressecado, então tudo bem. Eu adoraria ter o hidratante pra passar, porque é muito importante hidratante antes da pele, antes da base, é. Vou passar aqui, ó, vou passar em todo o meu rosto. O Elixir, o Aqua Hidra, também é vegano, tá, gente? É porque o meu tá bem longe, eu acabei de olhar pra ele e lembrar. Ele é vegano também, os produtos da Bruna Tavares, a maioria, tudo é cruelty free, pelo que eu tava lendo. Mas nem tudo é vegano, tem algumas coisas, né, que eu acho que não são. Mas eu não tenho certeza pra falar pra vocês, eu acredito que ela sempre priorize isso e é uma boa coisa, tá? Eu vou usar agora, antes da gente passar realmente base ou qualquer coisa, esse Angel Magic que eu testei aqui no canal, tá? Ele é vegano, não é testado em animais. É porque assim, é aquela coisa, né? Não necessariamente o que não é testado em animais é vegano. Ele pode, tipo, não testar em animais, mas ter alguma coisa derivado. Então é sempre bom a gente dar uma olhada, dar uma pesquisada. Então é sempre bom te dar aquele Google e tal, antes de consumir qualquer coisa, né? Claro que se isso for uma prioridade pra você. Eu acho que, pelo menos, não necessariamente ser vegano, tem coisas que extraem realmente coisas. Mas assim, cruelty free eu acho que é uma coisa que tem que ser essencial e a gente tem que prestar mais atenção em todos esses rótulos, sabe? Porque senão, às vezes, a gente compra e aí o negócio tá lá fudendo o coelho, entendeu? Um rato, enfim, não importa o bicho que é, né? Não é pra fazer teste no coitado do bicho. Ai, fiquei revoltada. Tô deixando isso aqui secar, tá? Um pouquinho e assim que ele secar, eu vou aplicar a minha base. É assim que você sente aquele efeito mais tensorzinho e tal, e dando um leve grudinho. Pronto, minha pele absorveu. Eu vou usar de base a base da Bruna Tavares, tá bom? Que também é vegana e cruelty free. Tem também, que eu testei aqui, mas tá guardado, que é o BB Cream da Diversa. A Vizela também é uma marca que é vegana. A Diversa não é vegana, mas ela tem produtos que são veganos, tá bom? Hoje eu vou, como eu quero uma pele um pouquinho mais elaborada, eu vou usar a da Bruna Tavares. E a cor que eu uso em mim é a L10. Tá errada? Tá errada? Tá escura? Tá escura. Mas eu vou usar ela mesmo assim, que é a única que eu tenho. Eu tenho que comprar um tom mais claro. Vou pegar a minha esponjinha aqui, ó, da Nina Secreta, que é a que tá aqui pertinho. E aí eu já vou passar ela por todo o meu rosto. Dando sempre, ó, puxadinha, puxadinha no pescoço pra não dar xabal, tá galera? É isso, agora você vai lá e espalha pra sempre toda essa veganice na sua cara, por favor. Gente, desculpa se qualquer coisa possa parecer deboche, né? Deboche não, tá? É um assunto que pra mim é muito sério. Uma brincadeira pra gente poder dar uma amenizada também, né? Na aura pesada, no papo pesado que a gente tá tendo. Apesar de ser um papo muito sério, que eu acho que a gente tem que... Porque, tipo assim, por mais que você coma carne, enfim, qualquer tipo de carne... Eu, no meu caso, por exemplo, eu não como carne vermelha. Mas eu como peixe e tal, enfim. E aí, eu acho que mesmo você comendo, sabe, é sempre bom... A gente toma cuidado com essas coisas. O produto não precisa ser necessariamente vegano, mas, pô, cruelty free é um selo que eu acho importantíssimo ter. Mas você quer usar um negócio que foi testado no bichinho, que o bichinho ficou lá todo cagado, sabe? Só pra você poder, sei lá, ter um corretivo de alta cobertura. Não precisa disso, né? Eu acho que a gente pode prestar um pouquinho mais de atenção nessas coisas. Eu vou usar, de novo, a base da Bruna Tavares mesmo aqui, ó. Até porque eu acho que ela é um tipo de base que a gente nem precisa realmente de um corretivo. A não ser que você queira clarear aqui embaixo de alguma forma, tá? Mas aí tem o da Vizela e tal. Eu não peguei o da Vizela, gente, pra fazer isso. Porque o meu é muito, muito claro. E como essa base é um pouco mais escura que o meu tom de pele, se eu usá-la, vai ficar no mínimo esquisito. Mas eu peguei, ó, esse aqui pra fazer o contorno. E aí eu vou pegar direto com o meu pincel aqui no aplicador. Fazer meu contorninho aqui bem bonita, bem garota. Aquele contorno de sempre, tá? Eu vou fazer ele até um pouquinho mais forte. Uma coisa que eu até queria falar com vocês, que é sobre esse produto que eu testei, né, de blindagem aqui no canal. Primeiro é, eu comprei um pra testar, que é o da LF Pro. Ó, vamos ver, vamos ver se vai ser tão bom quanto. Outro, já comprei mais dois frascos desse porque eu gostei realmente demais. E outro assunto. Eu gosto muito de como ele deixa a pele, porque eu acho que a gente tem uma espalhabilidade do produto melhor, sabe? A gente consegue trabalhar melhor os produtos na pele, porque eu acho que ela não fica super mate muito rápido, sabe? Por mais que os produtos sejam mates, a gente tem um tempo hábil maior de espalhar. Então, eu gosto bastante. Pronto, contorno feito. Vamos para o quê? Ah, vou ajeitar essa lateral aqui do meu nariz com a base mesmo. Vou falar pra vocês, na real. Eu, hoje em dia, não tenho sentido tanta falta de um corretivo, porque eu uso muito a própria base. Porque, às vezes, eu acho que o corretivo deixa muito, muito clarão aqui. E eu acho mais bonito quando a gente tem essa diferença aqui mais suave, sabe? O degradê é melhor. Mas daí, claro que isso vai de cada pessoa, de cada gosto, tá? Eu gosto muito de fazer assim. Linda e bela, tirando o meu cabelo, vamos de blush. Então, galera, uma coisa. Eu não achei um blush aqui em casa que ele fosse vegano. Creative Free, eu vi que tem da Oceane. Tem alguns outros, tipo, por exemplo, a linha da Tata com a Jolie Jolie, que eu testei aqui também. A paleta que tem sombra e blush, ela não é vegana, mas ela é cruelty free. Mas aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse batom aqui, ó, que é da Vizela. Ele é vegano e cruelty free. Esse é o Dog Lovers e essa cor é a Poodle, que é mais rosinha. Eu vou botar na minha mão. E com o pincel, eu vou pegar um pouquinho. Ele é um blush, ó. Ele é um batom mate, então tem que ir com calma, com cuidado, com amorzinho. E aí, eu vou passar ele aqui, assim, ó, na minha pele molhada, tá bom? E aí, você pode passar pouco ou muito, né? Vai do teu gosto. Vocês já conhecem o meu, né? Inclusive, eu separei esse batom pra eu ver também. Ele é muito bom. Ele dura bastante, inclusive. Ó, pronto de blush aplicado. Eu vou vir agora com o iluminador. E lembra que eu falei da linha da Tata com a Jolie Jolie, né? Esse aqui, ó, ele é vegano e cruelty free, que é a paleta de iluminador, tá bom? E ainda é legal que tem três cores, então você consegue usar nos olhos, você consegue usar onde você quiser. E aí, eu vou usar o mais douradinho dessa vez. Eu vou aplicar bem aqui, bem garota, pra ficar bem bonita e bem bilhosa. Eu gosto muito desse iluminador, porque eu acho que ele não marca muito as texturas no nosso rosto. E ele é bem chablauzão, assim, do jeitinho que eu gosto, né? Porque, pô, se for pra passar pouca merda, eu nem passo na minha cara. Sabe como é que eu sou? Eu até faço uma maquiagem leve às vezes, fiz há pouquíssimo tempo. Mas é, assim, é uma coisa que eu gosto, eu acho bonito e pro dia a dia é ótimo, é uma praticidade enorme. Mas se você for falar assim, Alita, o que você prefere fazer? Isso, né? Me dá uma aventura, me dá um calor no coração, sabe? Tô vindo aqui com o pincel do blush pra gente deixar bem esfumadinho, tá? Pra não fazer aquele efeito... Bom, pronto, agora que a gente tá isso aqui feito, eu vou aplicar o meu pozinho da Adversa. Esse pó é o pêssego, ele tem mais dois tons, tá? Ele é vegano e cruelty-free. E aí, o de sempre, né, gente? Dá aquelas batidinhas, se livra, dá essa esruga aqui pra ficar cagada, nem me maquio. E aplica com vontade. Não precisa pesar a mão, não, mas aplica bastante pó. E bem rentinho aqui, pra depois não reclamar que acumulou na linha, tá? Eu vou dar uma batidinha aqui no bigode chinês, né? Tietê tá velha. Só fazer a mesma coisa com o outro lado do rosto, né? E aí, agora, por último, a gente sela a testa e todo o resto. Aquela coisa assim, ah, basiquinho, só um pouco de pó. Mas é o bonito e o que faz a pele durar, né, gente? E aí, depois, a gente resolve o resto. Se não, depois, sabe o que acontece? Fica a ver na vista. É isso. Gira de 100 horas de idade. Ó, aí agora que a gente tá com o rosto tudo assim, você espera fazer aquele efeito básico, uns dois minutinhos aí, tá? Ah, vai, sei lá, ler um capítulo de um livro, vai ler um negócio, uma fanfic. Deixa eu fazer o efeito, que aí a gente vai tirar o excesso desse pó com mais pó. E sim, tem uma indicação. Ó, galera, já fez efeito aqui. E eu tenho duas indicações pra vocês... Tudo bom? E eu tenho duas indicações pra vocês, pra gente poder tirar, né? Um é o compacto da Vizela, que ele já tá nesse estado. Ele é muito, muito bom. Inclusive, eu tô usando pouco porque ele tá acabando. E outra opção mais cara, mas que também é muito boa e, enfim, vai do que você quer e você precisa, que é essa base em pó da KVD Vegan Beauty. Ela é uma marca vegana, né? No caso, KVD Vegan, Vegan, Vegano. E ela é muito, muito boa também. Ela tem mais cobertura. O pó da Bruna Tavares eu vi que também é vegano, mas eu não tenho aqui, porque pra variar, acabou, eu não comprei e eu tô há muito tempo nessa. Enfim, vou tirar com da Vizela, tá? Pra gente poder usar um pó mais baratinho. E aí, só fazer o de sempre, né? Vai retirando, minha filha. Vai com calma. Calma, eu não tenho não, mãe. Se vocês têm, vocês a usem, ok? E assim, você, claro que pode deixar a sua pele dessa forma, se você gostar de uma pele um pouco mais suave. Não, é meu caso. Todo mundo aqui já sabe, né? Que eu gosto de um negócio de um xabalzão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou retocar esse contorno agora com produto em pó. E eu vou usar o contorno de Bruna Tavares. Daí, eu venho aqui retocando. Esse meu tom é o Taupe Chic, tá? Pra quem quiser saber. E falar pra vocês, eu só tenho feito contorno quando eu faço a pele, assim, mais pesada. Quando eu quero fazer aquela pele levinha, acho que até conversei com vocês no vídeo da pele leve, eu não tenho feito muito contorno, porque eu acho que não faz muito sentido. Porque, assim, se eu não tirei, né, a sombra natural do meu rosto com uma base mais pesada, eu não preciso, né, vir aqui, tipo, botar mais sombra na minha cara. A não ser que eu queira mudar alguma coisa de alguma forma. Daí é outra parada, né? Pra blush, gente, eu vou pegar essa palitinha aqui da Vizela. E aí, eu vou pegar esse tomzinho aqui, que Deus me abençoe. Vou pegar esse pincel. Então, eu vou tirar um excessinho e passar. Sempre pode pegar uma sombra que seja vegana também e passar, né, gente? Você não precisa necessariamente passar essa vibrância toda. Eu odeio, assim, sombra, tem que tomar cuidado, porque se a senhora e o senhor, né, assim, se descuidar, ela normalmente tem mais pigmento que um blush, tá? Você vira o patati-patatá. Se você não gostar, você vai ter um problema consigo mesma. Ó, vou tirar esse daqui. Agora, eu vou iluminar. Antes disso, eu vou passar uma bruma. E, gente, eu não achei aqui... Na verdade, eu não achei, não. Eu tô sem bruma aqui, porque as minhas todas acabaram. A única que eu tenho é da Face Beautiful, tá? E, pelo que eu vi, ela é cruelty-free, mas não é vegana, tá bom? Assim, se você é vegano ou vegana, não dá pra você. E aí, encharca a cara. Vou deixar dar uma secadinha pra poder passar mais iluminador. Ó, esse lado já deu uma secada, então eu vou passar aqui o mesmo. Mas eu vou dar um toquezinho. Vocês vão gostar. Ó, pelo que eu tava vendo, a Boticário, ela também é vegana, tá? E cruelty-free. Então, eu peguei... Peguei esse glitter aqui, que é a collab com a Manu Gavassi, tá bom? Eu testei aqui no canal. E aí, eu vou aplicar em cima do meu iluminador. Eu quero dar essa vibe de glitter. Tiveram alguns, gente, algumas marcas... Tudo bom. Algumas marcas que eu não consegui achar informações o suficiente. Se eram veganas, se não eram, enfim, testava em animal, se não testava. Então, eu escolhi não usar, apesar de serem produtos que eu goste, do que usar e depois não ser, sabe? Como eu tô indicando as coisas aqui, eu preferia usar as coisas que eu tinha mais certeza. Meu Deus! Meu Deus! Se você não gosta de brilhar tanto, você não tem necessidade de fazer isso, tá? Vou deixar bem claro aqui. A galera tá falando, ah, a vibe agora é de iluminador. É um iluminador mais básico, mas... Tá. Uhum. Não sei de quem é essa vibe. A minha não é. Gente, e a pele é essa. Agora eu vou soltar meu cabelo, desaproximar vocês, pra gente poder, né, finalizar o vídeo. Galera, muito chique de bonita, finalizei essa make. Fiz um olho aqui com a palheta da Vizela e com glitter do Boticário, apenas, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu ensino lá no Instagram essa maquiagem. Então, vocês já... Comenta aí se vocês querem. Inclusive, vai sair um challenge com esta make, ou já saiu, na verdade, e tá bem legal. Então, vai lá conferir. E essa foi a make com os produtinhos veganos e cruelty-free, tirando a bruma que ela é só cruelty-free, não é vegana. Mas eu prometo que vou procurar algumas que são e vou deixar aqui no box de informações pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que essa make tenha sido útil pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações de produtos. E é sempre bom a gente pensar, né, galera? De onde vem, o que que fazem até o produto final chegar na gente, né? Sabe, é muito bom a gente consumir marcas que são claras a respeito dos seus processos e tudo mais. Sempre vou ficar de olho. Vou procurar outros produtos, qualquer outro tipo de indicação. Vou falar lá no Instagram. Como eu falei, confere lá também que, ó, vai sair tutorial desse olho. Não sei se já saiu ou se vai sair. Vocês fiquem de olho por lá. Já segue. E deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. É muito importante isso pra mim. Ajuda muito o meu trabalho, tá? Fazer o YouTube o quê? Indicar-me para outras pessoas. A gente tem uma comunidade cada vez maior. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que é vegano ou que não é, mas que se importa muito, né, com os produtos que consome. Ou que só tem indicações de bons produtos pra fazer uma pele linda, de bonita e bela. E o quê? Sensata, né, galera? Que é o mais importante. Então, espero que vocês tenham gostado. Tchitia vai, Marte Tchia volta. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo.